Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje é mais um mod aqui então para GTA San Andres e o mod de hoje vai adicionar no teu GTA e esse mod adiciona 13 fantasmas espalhados por San Andres. Esse mod já apareceu aqui no canal, eu estou fazendo algumas gameplays com ele mostrando a vocês os fantasmas, eu vou deixar aqui na descrição caso tu queira ver bem detalhado e tudo mais. Mas basicamente é isso, são 3 fantasmas, cada um tem sua dificuldade e uma historinha por trás que o próprio autor criou, isso vocês vão poder ver no link do download que vai estar aqui na descrição. Então cada fantasma tem um local especifico por San Andres, em Las Venturas, San Fierro, Los Santos e por aí vai. Então teu objetivo é ir em cada localidade onde se encontra o fantasma e tirar uma foto dele, porque segundo o autor quando tu tira uma foto do fantasma tu vai enviar ele diretamente para o inferno. Os fantasmas não tem como matar com uma arma e tudo mais porque é fantasma, então teu objetivo é esse, procurar esses fantasmas e tirar uma foto deles. No download que vocês vão fazer também tem o mapa com a localização de todos. Mas então é isso, é um mod leve, não é pesado, é um mod que eu recomendo a vocês, tem uns fantasmas que é bem engraçado, um deles que fica ali na roda gigante de Los Santos, da praia de Santa Maria, é bem engraçado ele. E tem obviamente o fantasma também do Big Smoke, que é uma das figuras mais importantes aí então da história do GTA San Andres. Então como eu falei, é um mod leve, não é pesado, mas antes da instalação façam a cópia dos arquivos, tá? Copia os arquivos originais do teu GTA San Andres, porque caso tu queira remover o mod, essa é a forma mais simples. E outra coisa, tu não pode ter nenhum mod instalado no teu GTA. Eu recomendo que tu não tenha nenhum mod, já pra isso, já pra evitar erros, porque ele adiciona alguns arquivos, então é bom tu não ter nenhum tipo de mod no teu GTA San Andres. Faz a cópia dos arquivos, remove todos os modos que tu tem, inclusive os Cleo também, que tem lá na pasta Cleo, remove tudo para poder instalar esse mod aqui, tá? Então agora vamos para a instalação. Bem pessoal, agora vamos para a instalação, tá? Como sempre na descrição vai estar o link do mod, é só tu baixar e extrair. E uma coisa importante, quando tu for extrair o mod, tu desativa teu antivírus, tá? Porque possa ser que ele bloqueie o aplicativo, o executor do mod, da instalação, porque dependendo do teu antivírus ele pode interpretar pensando que é um vírus e alguma coisa do gênero, mas não tem vírus, tá? Tu desativa teu antivírus, instala, depois que instalou ele pode ativar novamente, tu vai ver que ele não vai detectar nada de errado no teu computador, tá? Não tem vírus, pode confiar, porque algumas vezes quando tu vai extrair, o antivírus bloqueia, sabe? Ele não deixa tu extrair e tal. Então vamos lá, vai estar aqui na descrição o link do mod, para vocês baixarem, lá naquele fórum gringo, tá? Tu vai descer um pouquinho a página, vai ter lá download, tu baixa e acabou, tá? Vai demorar um pouquinho, dependendo da tua internet, e aqui então tá os arquivos que vai vir no download que vocês vão fazer, né? Vocês só vão precisar extrair aqui a pasta Cléo, a pasta não, não executou aqui, ó, para instalar Cléo, esse daqui e esse último aqui, tá? Só esses dois, só extrai esses dois, não há necessidade de extrair o restante, tá? Se você quiser extrair tudo, fique à vontade também. Então tu extrai aqui, que são esses dois que a gente vai utilizar aqui na instalação, tá? Eu vou extrair aqui o meu então. Então tu executa esse aplicativo que tem Cléo 4, tu executa ele primeiro, Para depois a gente executar o outro, que é o arquivo realmente do mod, tá? A gente precisa instalar essa daqui. Então tu executa essa daqui, que vai vir no download do mod, Executa normalmente como administrador, clique em OK, aqui a instalação, e vai avançando. Avança mais uma vez, aqui tu vai localizar a pasta do teu GTA San Andreas, tá? Vou localizar a minha aqui, já localizei, ó, é essa aqui, a pasta do teu GTA San Andreas, a pasta raiz, Onde está realmente instalado o teu GTA San Andreas, localiza, clique em OK. Vai ficar aqui, ó, instala, tá? Acabou, é bem rápido mesmo. Não cortei o vídeo não, é porque é bem rápido mesmo. Terminou aqui, acabou. Então agora tu vai executar aquele outro aplicativo que a gente extraiu, né? Que eu mostrei a vocês. Extrai a Cléo e extrai aquele outro aplicativo lá. Então é só executar ele também como administrador, Que eu já fiz isso aqui também, tá? Aqui, ó, executei como administrador, normalmente bem simples. Aqui tu deixa em inglês também e vai avançando, OK. Avança. Aqui tu vai localizar a pasta do teu GTA San Andreas, tá? Mesma coisa que a gente fez agora com a Cléo. Localiza aqui, ó, meu computador, deixa eu colocar o C, GTA San Andreas, tá? O meu está aqui. Vocês localizam onde vocês aí, onde tu instalou. A pasta raiz aqui do GTA San Andreas, a mesma pasta do outro. Clique em OK. E aqui é só instalar, tá? Ele vai carregar aí e vai abrir uma nova página, sabe? Tipo uma janelinha nova que vai puxando todos os arquivos. É essa aí, ó, que vocês estão vendo agora. Vai puxando todos os arquivos do mod para a tua pasta do GTA San Andreas. Pronto, terminou aqui. Chegou a 200%, ele fecha sozinho, tá? Vai ficar essa página aqui. Tu clica em finalizar e já era, pessoal. A instalação é só isso. Tu pode iniciar o GTA San Andreas normalmente, carregar o novo save ou o novo jogo. Tanto faz, tá? Então agora, como sempre, eu vou abrir o GTA San Andreas para mostrar a vocês que realmente o mod está funcionando e tudo mais, tá? Então agora vamos lá. Bem, abri aqui então o GTA San Andreas e está funcionando, né? Como vocês estão vendo. Então vamos sair aqui para mostrar a vocês que realmente está funcionando o mod, né? Vou demonstrar aqui para vocês, então, mostrar a vocês um dos fantasmas que tem. Só para vocês terem uma ideia que realmente está funcionando, tá? Esse que eu vou mostrar aqui a vocês, vocês não viram no começo do vídeo. Esse aqui é o fantasma, tipo, de um palhaço que tem aqui perto daquela cadeira de rodas, sabe? Que a galera diz que é de um serial killer e não sei o quê. Então, tem aqui, vou mostrar a vocês a localização, ó. Um dos fantasmas é aqui. Está um palhaço. Vocês vão ver aqui agora. Eu vou usar ele como demonstração para vocês verem que realmente está funcionando, tá? Vamos lá. Beleza. Não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas é bom tu estar com essa câmera aqui, ó. Para poder tirar uma foto do fantasma. Eu acho que eu falei isso, né? Que é para tu enviar ele, então, de volta para o inferno. Então, tu tem que tirar uma foto dele, tá? Deixa eu ver. Vai, amigo. Parece. Olha. Quando aparece e quando toca essas músicas assim, é que o fantasma vai surgir, tá? Geralmente, tu tem que vir no local do fantasma nesse horário assim, meia-noite, uma da manhã, pela madrugada, que ele vai surgir, tá? Olha ali. Beleza. Já está funcionando como vocês estão vendo. A localização de todos vai estar no download que vocês vão fazer do próprio autor. Tem lá o mapa com todas... A localização, né? De todos os fantasmas certinho, tá? Marcado no mapa. Mas é isso. Vamos tirar uma foto aqui. Já era, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, como sempre, deixa aquele like, deixa aquele favorito. Dúvidas, podem deixar nos comentários. Quem quiser ver as gameplays de todos os fantasmas, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas é isso. Valeu. E tchau. Até o próximo vídeo.